A peça de hoje, e esse incêndio criminoso, ele é colocado, no nome já tem a tradução, que ele é criminoso, que ele é colocado, que ele não é natural, não é um efeito da natureza. Ele é colocado pelo homem. E nos dois últimos anos, nós tivemos uma incidência muito grande de uma quantidade de registros de incêndio. E nós estamos vivenciando uma grande seca, não só no Brasil, mas todo no nosso planeta. Está chovendo menos, está ficando mais quente, mais seco, mais propício às queimadas. Nós temos as queimadas naturais e tem as queimadas que são colocadas aí pelos incêndios criminosos, que não é legal. Então, no teatro, vai estar tratando de diversas formas como acontece esse incêndio. E as florestas, eu queria dizer que as florestas, a floresta ela é vida. Ela traz vida para a gente. E tudo que nós utilizamos hoje no nosso dia a dia, vem da natureza. Os nossos alimentos vêm da natureza, os nossos carros que nós construímos, tudo vem da natureza. Desde a hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir, tudo que nós utilizamos vem da natureza. Vocês já pararam para pensar? Acho que nós entramos numa rotina assim do dia a dia, nós fazemos tudo no automático, mas nós não paramos para pensar. Quando nós acordamos, nós usamos a água para escovar os dentes, nós estamos usando ali uma escova de dente, nós estamos usando uma pasta de dente que vem tudo da natureza. Nós tomamos um café, que alguém plantou o café. Esse café tem a composição de água, açúcar e café. Alguém plantou na natureza a cana de açúcar, que produziu o açúcar. Alguém plantou também o café. E ali, nesse café, nós comemos um pão que é feito de trigo, tem açúcar, tem diversos outros produtos, tem leite. Alguém criou essa vaca para dar o leite. Enfim, tem o biscoito, que tem trigo também. Enfim, tem diversos produtos. Isso tudo nós compramos onde, gente? Do supermercado. Nós não vamos na floresta. Mas isso vem de onde? Vem da natureza. Aí nós vamos para a escola. Na escola, nós estamos utilizando, ou no trabalho, nós estamos utilizando impressoras, nós estamos utilizando o papel do caderno, nós estamos sentando numa cadeira, numa carteira. E outra coisa, nós estamos usando o quê? A gente não sai pelado na rua. Nós estamos usando o quê? Alcudão, para fazer o nosso tecido das nossas roupas. Nós estamos usando óculos, o vidro, joias, borracha, né? Para o calçado. E a borracha também vem da floresta. Aí, nós usamos um meio de transporte. Esse transporte. Então, tudo que nós utilizamos vem da natureza. E como que essa natureza fornece tudo isso para a gente? Se nós colocamos um fogo nessa natureza, nós não vamos conseguir mais extrair esses produtos. Então, nós temos que ajudar a natureza. Porque só nós, vivendo na nossa área urbana, nós já geramos um impacto. Olha aqui, nós estamos aqui, nós estamos servindo uma pipoca deliciosa. E nós temos que ter a consciência de dar um destino correto para o papel da pipoca. Não vamos jogar o papel da pipoca no chão. Ali próximo à lixeira, podemos colocar o papel no bolso. Se a gente não quer jogar agora, guarda no bolso. Na hora que passar perto da lixeira, joga. Ou então, quando chegar em casa, joga o papel no lixo. Nós temos que ajudar a natureza. Quando a gente está andando na rua, você joga um papel de bala na rua? Isso também é uma forma de ajudar a natureza. Tem diversas formas, fechando a torneira quando estiver escovando os dentes, quando estiver tomando banho, ou quando estiver lavando uma vasilha. Isso também é uma forma de contribuir para a natureza. Existem inúmeras formas que nós podemos ajudar. Além de minimizar essas queimadas, tá bom? Outra forma também é quando, no bonés que vocês receberam, tem aí um 0800. Pode informar, ligar para esse número, quando vocês avistarem também um foco de incêndio. A CENIBRA vai enviar a brigada de incêndio para combater aquele incêndio. Tá bom? Bom, no mais, agora com vocês, o teatro que vocês vieram assistir. Tá bom? Boa noite para vocês e bom teatro. Vai, vai!